Daniel, pegada chique Daniel, pegada chique Ao vivo, dança e balança Hoje eu tô de bola, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na pita, rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na pita, rodeado de mulher Com o suzão ligado, carro cheio de menina Eu vou com o suzão ligado, carro cheio de menina Com o suzão ligado, carro cheio de menina Eu vou com o suzão e grota de cão as menina Hoje eu tô de boa, tô querendo eu ostentar Meu cartão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, tô querendo eu ostentar Meu cartão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Mas hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar roleta Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolê Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolê Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Com o somzão ligado, carro cheio de menina Eu vou curtir o som, é grudadinho com as menina Com o somzão ligado, carro cheio de menina Eu vou curtir o som, é grudadinho com as menina Mas hoje eu tô de boa, tô querendo eu ostentar Meu cartão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, tô querendo eu ostentar Meu cartão é sem limite, hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Mas hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Tô bonito, tô na fita rodeado de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra dar rolé Eu tô bonita, tô na fita rodeada de mulher Daniel, pegada chique Eu quero a farra, hein? Bora comigo Bora dançar para curtir Daniel, pegada chique Tá ao vivo Hoje a noite tá até boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o Daniel é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Cola comigo, vou ensinar pra você Hoje a noite tá até boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o Daniel é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Cola comigo, vou ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o swingado Se a mulher de primeiros, piriguetes, patricinha O uísque absoluta e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o swingado Se a mulher de primeiros, piriguetes, patricinha O uísque absoluta e a galera da latinha Olha pra raí, olha pra raí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Olha pra raí, olha pra raí Tá cheio de gatinha, tudo louca pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Trancha Hoje a noite é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o Daniel é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Rola comigo, vou ensinar pra você Hoje a noite é boa, vamos cair na gandaia Se liga aí que o Daniel é bom de farra É final de semana, não tem nada pra fazer Rola comigo, vou ensinar pra você Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o swingado Se a mulher de primeiros, piriguetes, patricinhas O uísque absoluta e a galera da latinha Aonde a gente chega, ninguém fica parado Aumente o volume, olha só o swingado Se a mulher de primeiros, piriguetes, patricinhas O uísque absoluta e a galera da latinha Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo doida pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo louca pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Olha a farra aí, olha a farra aí Tá cheio de gatinha, tudo louca pra curtir Olha o som aí, escute o batidão Daniel, pegada chique na pegada do doidão Daniel, pegada chique Daniel, pegada chique Se você quer, então toma o pó razão Se você quer, então toma o swing doce Se você quer, então toma o pó razão Dona o meu pegada, chique e arrasta na multidão Se você quer, então toma o pó razão Se você quer, então toma o swing doce Se você quer, então toma o pó razão Dona o meu pegada, chique e arrasta na multidão Aqui é bagaceira, aqui é pancadão Venha tomar um meia sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Dona o meu pegada, chique e tá botando pra quebrar Aqui é bagaceira, aqui é pancadão Venha tomar um meia sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Daniel Pegada Chique tá botando paqueta Se você quer, então toma o porrozão Se você quer, então toma o suingão Se você quer, então toma o porrozão Daniel Pegada Chique na pegada do doidão Se você quer, então toma o porrozão Se você quer, então toma o suingão Se você quer, então toma o porrozão Daniel Pegada Chique na pegada do doidão Dance e balança E ao vivo Bora comigo Aqui é bagaceira, aqui é pancadão Venha tomar um mês sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Daniela pegada, chique tá botando pra quebrar Aqui é bagaceira, aqui é pancadão Venha tomar um mês sozinho, não fique não Caia na zoeira e dança sem parar Daniela pegada, chique tá botando pra quebrar Se você quer, então toma porração Se você quer, então toma suingão Se você quer, então toma suingão Daniela pegada, chique é na pegada do doidão Se você quer, então toma porração Se você quer, então toma suingão Se você quer, então toma porração Daniela pegada, chique é na pegada do doidão Daniel, pergada chique Olá, por isso eu devo, volta Se ela voltar, vou comemorar bebendo Essa paixão, é paixão arrependida, viu? Ela me deixou aqui sozinho Cheia de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu devo, devo, faz crescer Ela me deixou aqui sozinho Cheia de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu devo, devo, faz crescer Eu hoje eu tomei toda e estou cheio de moral Vou pegar a mulher na zona Na zona rural, lá na roça Eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinha e tome lambicada Amanhece o dia pra curar minha ressaca Vou logo pra cidade e vou tomar cachaça Ela foi embora, por isso eu tô sofrendo Se ela voltar, eu vou comemorar Bebendo Por isso eu devo, bebo porque no fundo do copo Vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Bebo, 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 bebo Bebo porque no fundo do copo Vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Dança e balança E ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor e de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra esquecer E ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor e de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo pra esquecer E hoje eu tomei todas, estou cheio de moral Vou pegar mulher na zona Na zona rural, lá na roça Eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinha e tome lambicada Amanhece o dia e vou curar minha ressaca Vou logo pra cidade e vou tomar cachaça Ela foi embora, por isso eu tô bebendo Se ela voltar eu vou fumou morar Bebendo por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo Vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo Vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo Vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Daniel, pegada chique Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Tava rolando a social e a galera só filmando Eita como aquilo tava bom Já era três e pouco e a galera só tomando Naquela hora não havia gestão Uma selfie daqui, outra selfie de lá E uma foto dessa ver que não estava lá Postarando foi sem pouco e achando tudo normal Minha mulher descobriu e foi aquele quebra-pau Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self louca, eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Eita self doida Tá todo mundo na pose e eu brotado com a loira Tava rolando a social e a galera só tomando Eita como aquilo tava bom, já era três e pouco e a galera só tomando Naquela hora não havia gente só, uma selfie daqui, outra selfie de lá Em uma foto dessa vez que não estava lá, postaram no Facebook achando tudo normal Minha brilha descobriu então aquele quebra-pau Eita selfie louca, eita selfie doida pra todo mundo na pose e é verdade como a loira Eita selfie louca, eita selfie doida pra todo mundo na pose e é verdade como a loira Eita selfie louca, eita selfie doida pra todo mundo na pose e é verdade como a loira Eita selfie louca, eita selfie doida pra todo mundo na pose e é verdade como a loira Daniel, pegada chique Daniel, pegada chique, ao vivo, passa Eu tava de rolê, só de rolê, curtindo na quebrada Com outra mulher, meu carro equipado, com paredão, no banco de carona Mulherão, curtindo meu CD, que é explosão Daniel, pegada chique, é pancadão Olha o pancadão, eita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape chega a estremecer o chão Olha o pancadão, eita pancadão Daniel, pegada chique, a galera sai do chão Olha o pancadão, eita pancadão Daniel, pegada chique, é quem sacode a multidão E ao vivo pra vocês Eu tava de rolê, só de rolê, curtindo na quebrada Com outra mulher, meu carro equipado, com paredão, no banco de carona Mulherão, curtindo meu CD, que é explosão Daniel, pegada chique, é pancadão Olha o pancadão, eita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, eita pancadão O som da minha picape chega a estremecer o chão Olha o pancadão, eita pancadão Daniel, pegada chique, arrastando a multidão Olha o pancadão, eita pancadão Daniel, pegada chique, é quem sacode a multidão Olha o pancadão, oita pancadão Daqui é o pegada chique arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão No som da minha pica puxei vestindo o seu chão Olha o pancadão, oita pancadão Daqui é o pegada chique arrastando a multidão Olha o pancadão, oita pancadão Daqui é o pegada chique é quem sacode a multidão Daniel, pegada chique Bora balançar, hein? É o pegada chique, hein? Ao vivo e dança A gata me chamou no WhatsApp pra fazer amor Curtir a night A gata me chamou no WhatsApp pra fazer amor Curtir a night Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira Se não tiver o whisky eu bebo pinga a noite inteira É paredão ligado, é bagaceira Dentro da caminhonete, me conheco a noite inteira É paredão ligado, é bagaceira Dentro da caminhonete, me conheco a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu sou da bagaceira Essa noite é conhec, conhec, conhec a noite inteira A gata me chamou no WhatsApp pra fazer amor, curtir a night Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira, se não tiver o whisky eu bebo pringa a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira, se não tiver o whisky eu bebo pringa a noite inteira E é faredão ligado, é bagaceira, dentro daqui é meu netinho, é conhec a noite inteira E é faredão ligado, é bagaceira, dentro daqui é meu netinho, é conhec a noite inteira Eu sou da bagaceira, eu gosto da zoeira, eu gosto da zoeira, eu gosto da zoeira, dentro daqui é meu netinho, é conhec a noite inteira Essa noite é conhec, conhec, conhec a noite inteira Essa noite é conhec, conhec, conhec a noite inteira Essa noite é conhec, conhec, conhec a noite inteira Essa noite é conhec, 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 conhec a noite inteira Daniel, pegada chique E é sucesso nacional, bichão Daniel, pegada chique Ao vivo, dança e balança Bora balançar, hein? Vai Dança É bola Agora eu tô solteiro, estou na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Agora eu tô solteiro, tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo Todo lugar que eu chego a mulherada me querendo Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo Todo lugar que eu chego a mulherada me querendo Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gatas, dá um quebra no salão Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gatas, dá um quebra no salão E agora eu tô solteiro, tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Então tô solteiro, hein? E não abro mão Essa minha pegada é chique Ao vivo Tance e balança Agora eu estou solteiro, eu tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Agora eu estou solteiro, eu tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo De todo lugar que eu chego a mulherada me querendo Agora eu tô bonito, agora eu tô podendo De todo lugar que eu chego a mulherada me querendo Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gatas, dá um quebra no salão Eu vou cair pra noite, eu vou cair na pegação Eu vou pegar as gatas, dá um quebra no salão E agora eu estou solteiro, eu tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Agora eu estou solteiro, eu tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode Agora eu estou solteiro, eu tô na pista pra negócio Vem a mulherada hoje comigo, ninguém pode E agora eu tô solteiro, eu tô na pista pra negócio Venha mulher, hoje contigo ninguém pode Eu tô solteiro, hein? E não abro mão Daniel, pegada chique Olha a mina doideira em na área, meu irmão Ô mina, tu me ligou a noite inteira E me chamando pra zoeira Querendo é curtição Ô mina, você disse que é doideira E sobe em cima da mesa E começa a rebolar Ela tá virada Tá, tá, desde a noite passada Continua a madrugada E ainda não caiu não Ela tá virada Tá, tá, desde a noite passada Continua a madrugada E ainda não caiu não Mina doideira Ela tá virada a noite inteira E ainda não caiu não Ô mina, tu me ligou a noite inteira E me chamando pra zoeira Querendo é curtição Querendo é curtição Ô mina, você disse que é doideira E sobe em cima da mesa E sobe em cima da mesa E começa a rebolar Ela tá, 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 desde a noite passada Continua a madrugada Continua a madrugada E ainda não caiu não Mina doideira Mina doideira Ela bepa a noite inteira 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 Ela bepa a noite inteira Daniel, pegada chique Mais um sucesso pra vocês Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Seu cachorro Seu gostoso Seu tesão Sua paixão Sua alegria Sua companhia O seu cobertor Foi noite fria Sua cara metade Por a pran saudades O seu tudo Sua felicidade Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Seu cachorro Seu gostoso Seu tesão Sua paixão Sua alegria Sua companhia O seu cobertor Em noite fria Sua cara metade Cor a pran saudade O seu tudo Sua felicidade Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Beija minha boca Diz que eu sou seu homem Você é minha mulher É a mim que você quer Daniel Pegada chique Vamos pra balada Meu parceiro Cadê as gatinhas? Bora comigo Tô na balada Vou gostir Dança forró Me divertir Isso é bom É bom demais Se tem mulher Eu vou atrás Tô na balada Vou gostir Dança forró Me divertir Isso é bom É bom demais Se tem mulher Eu vou atrás A onda agora É só ficar Com a mulherada Tá renta Já tô de olho No avião Se tem balada Não quero compromisso não O amor de balada É bom É bom demais Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Amor de balada É bom É bom demais Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Amor de balada É bom É bom demais Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Amor de balada É bom É bom demais Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Amor de balada Amor de balada Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Tô na balada Tá renta Já tô de olho Já tô de olho No avião Se tem balada Não quero compromisso não O amor de balada É bom É bom demais Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Amor de balada É bom É bom É bom demais Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Amor de balada É bom É bom demais, quem pega pegou, quem não pegou, não pega mais A mão de balada é bom, é bom demais Quem pega pegou, quem não pegou, não pega mais Daniel, pegada chique Mais um sucesso apaixonado, hein? E ao vivo pra vocês, é Daniel, pegada chique Eu acordei, pensando em você Meu sentimento, só chama por você Será que pensa em mim, seu coração? Não me deixa aqui, nessa solidão Foi tantas juras de amor Mas você foi, deixou o meu coração Mas se você quiser lutar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Mas se você quiser lutar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Eu acordei, pensando em você Eu acordei, pensando em você Será que pensa em mim, seu coração? Não me deixa aqui, nessa solidão Foi tantas juras de amor Mas você foi, deixou o meu coração Mas você foi, deixou o meu coração Mas se você quiser lutar pra mim Mas se você quiser lutar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Daniel, pegada chique Hoje eu vou sair Vou pra balada Dinheiro tá sobrando Eu vou gastar com a mulher anda Mas hoje eu vou sair Vou pra balada Dinheiro tá sobrando Eu vou gastar com a mulher anda Mas hoje eu tô no clima Hoje eu tô fotena Dinheiro no bolso Tô no veneno Eu chego na balada No manhão astral No cabelo do moleque Todo mundo paga pau Chega mais aí Bota o busque pra gelar Noitada hoje é boa E não tem hora de parar Só tem mulher bonita Aqui na minha mesa Tiro onda de varão Ó que beleza Só tem mulher bonita Aqui na minha mesa Tiro onda de varão Ó que beleza Tiro onda de varão Tiro onda de varão O uísque carro novo E mulher boa Meu irmão Tiro onda de varão Tiro onda de varão O uísque carro novo E mulher boa Meu irmão Tiro onda de varão Tira onda de varão, uísque carro novo e mulher boa meu irmão Tira onda de varão, tira onda de varão Uísque carro novo e mulher boa meu irmão Dança e balança, reta minha pegada chique, ao vivo Mas hoje eu vou sair, vou pra balada, dinheiro pra sofrer, não vou gostar que a mulher anda Mas hoje eu vou sair, vou pra balada, dinheiro pra sofrer, não vou gostar que a mulher anda Mas hoje eu tô no clima, hoje eu tô podendo Dinheiro no bolso, tô no veneno, eu chego na balada Meu manhão assalo no cabelo do moleque, todo mundo paga pau E chega mais aí, uísque pra gelar, noitada hoje é boa e não tem hora de parar Só tem mulher bonita, aqui na minha mesa tira onda de varão Uó que beleza, só tem mulher bonita, aqui na minha mesa tira onda de varão Uó que beleza, tira onda de varão, tira onda de varão Uísque carro novo e mulher boa meu irmão Tira onda de varão, tira onda de varão Uísque carro novo e mulher boa meu irmão Daniel, pegada chique Eita, é paixão demais, hein? Bora se apaixonar comigo assim, ó Eu tive um sonho, e essa noite eu sonhei com você Falando comigo, foi tão real Você dizia palavras de amor ao meu ouvido Palavras que ficaram gravadas em meu coração Você não pode ser só fruta da imaginação Não queria acordar, porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar, a noite inteira Ia fazer loucuras com você Não queria acordar, porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar, a noite inteira Ia fazer loucuras com você E eu tive um sonho E essa noite eu sonhei com você Falando comigo Foi tão real Você dizia palavras de amor ao meu ouvido Palavras que ficaram gravadas em meu coração Você não pode ser só fruta da imaginação Não queria acordar, porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar, a noite inteira Ia fazer loucuras com você Não queria acordar, porque eu tive medo Medo de olhar e não te ver Queria sonhar, a noite inteira Ia fazer loucuras com você Queria sonhar, a noite inteira E aí Eu tenho um som Eu tenho um som Eu tenho uma formada 기� interruptas Como você Eu tenho Eu tenho spokes Eu tenho um som Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti